TUC CHIPS TUC CHIPS Bom, no quesito hardware O Mi 11T Pro está melhor Pois ele tem um desempenho maior Atingindo mais pontos no outro tubo Antimark Agora em câmera O Mi 11T Pro tem uma câmera principal de 108MP Uma lente grande angular de 8MP Uma lente macro de 5MP E sua câmera frontal é de 16MP Já o Mi 10T Pro tem uma câmera principal de 108MP Uma lente grande angular de 13MP Uma lente macro de 5MP E sua câmera frontal é de 20MP Bom, no quesito câmera Ambos estão muito bons Vão tirar fotos excelentes Agora em suas outras especificações Ambos contam com 5.000 mAh de bateria USB tipo C e alto-falante na parte de baixo do smartphone Mi 11T Pro tem Bluetooth 5.2 E o Mi 10T Pro Bluetooth 5.1 E ambos contam com NFC Bom, esse foi o comparativo Espero que vocês tenham gostado Se gostaram deixa o like Se inscreve no canal E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau